Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo e choro, só por você meu amor Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo e choro, volta pra minha paixão É de São Paulo, Vanderilson CD Deixa que o véio que tá ensado assim ó Só era pra ser mais um lance, beijo na balada e nada mais Mas tudo aconteceu tão de repente, você ficou na minha mente Virou tatuagem no meu peito, bateu e brotou, não tem mais jeito E agora já não sei o que fazer, se tudo falo lembrar você Se andou na rua, te procuro, se durmo um sonho com você Para ver, já tentei te encontrar, na balada, nas esquinas, em qualquer lugar No meu carro quando eu paro no sonar Olho por lá, tô apaixonado, quero é não te encontrar Do outro lado Mas não te vejo, mas não te encontro, todo esse desejo Se torno em vão, volto pra casa Desconsolado, mais uma vez Sem você do lado Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo, choro Só por você, meu amor Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo, choro Volta pra minha paixão Só era pra ser mais um lance, sem um beijo na balada e nada mais Mas tudo aconteceu tão de repente, você ficou na minha mente Virou tatuagem no meu peito, bateu e brotou, não tem mais jeito E agora já não sei o que fazer, se tudo falo lembrar você Se andou na rua, te procuro, se durmo um sonho com você Para ver, já tentei te encontrar, na balada, nas esquinas, em qualquer lugar No meu carro quando eu paro no sonho, olho pro lado, apaixonado, querendo te encontrar Do outro lado Mas não te vejo, mas não te encontro, todo esse desejo Se torno em vão, volto pra casa Desconsolado Mais uma vez Sem você do lado Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo, choro Só por você, meu amor Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo, choro Volta pra minha paixão Arrocha, mamãe Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Arrocha, arrocha que elas gostam É de São Paulo, Vanderilson CD Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Agradeço ao meu louco de lugar Nosso som tá um som de misturado Nessa zoeira de lugar e no meu CD Que a sucesso é a noite inteira Nós é assim e nunca mole não Chama a gata pra dançar e leva logo pro salão Nós é assim e nunca mole não Chama a gata pra dançar e leva logo pro salão Mas é assim e nunca mole não Mas é assim e nunca mole não Chama a gata pra dançar e leva logo pro salão Pega na cintura dela então me arrocha Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Arrocha, arrocha que elas gostam desse arrocha Arrocha que elas gostam desse arrocha É parra, é parra, é parra de prendonho, barbão O meu som tá estourado, em todos os paredão A doide de carioca, bicho, sem tabeção Tá anjo deleturado, nessa zoeira pra cair O meu CD, que é sucesso essa noite inteira O meu som tá estourado, em todos os paredão Agradeço pro meu louco de lugar O nosso som tá anjo deleturado Nossa zoeira de vulgar E o meu CD, que é sucesso essa noite inteira Nós é assim, se não dá mole não Chama a gata pra dançar e leva logo pro salão Nós é assim, no jeito que elas gostam Pega a nossa figura dela e come a rocha Nós é assim, se não dá mole não Chama a gata pra dançar e leva logo pro salão Nós é assim, no jeito que elas gostam Pega na cintura dela e come a rocha Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam de ser rocha Arrocha, arrocha que elas gostam de ser rocha Arrocha, arrocha que elas gostam de ser rocha 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 Música É de São Paulo, Vanderilson CB Música Ontem mesmo eu sonhei com você, estava me sentindo tão só A solidão me batiu meu coração, cheguei a chorar lá de mão de paixão E não dá mais pra esconder, o que eu sinto com você É loucura, é desejo e paixão, misturada com saudade e solidão Se estou longe de você, sinto saudade, não vejo a hora de te encontrar Olho no relógio sem cessar, contando os minutos pra te amar Aí eu ligo no seu celular, eu ligo e salvo na caixa postal Dizendo ver seu seu recado, por favor, que no momento eu não posso atender Naquele instante aumento o desespero, e fico sem saber o que fazer Preciso menos ouvir a tua voz, estou apaixonado por você Naquele instante aumento o desespero, e fico sem saber o que fazer Preciso menos ouvir a tua voz, estou morrendo de saudade de você Ontem mesmo eu sonhei com você, estava me sentindo tão só A solidão invadiu meu coração, cheguei a chorar lágrimas e paixão E não dá mais pra esconder, o que eu sinto com você É loucura, é desejo e paixão, misturada com saudade e solidão Se estou longe de você, sinto saudade, não vejo a hora de te encontrar Olho no relógio sem cessar, contando os minutos pra te amar Aí eu ligo no seu celular, eu ligo em sala na caixa postal Dizendo ver seu seu recado, por favor, que no momento eu não posso atender Naquele instante aumento o desespero, e fico sem saber o que fazer Preciso menos ouvir a tua voz, estou apaixonado por você Naquele instante aumento o desespero, e fico sem saber o que fazer Preciso menos ouvir a tua voz, estou morrendo de saudade de você Deixa que o véio começar assim ó Assim, assim, safadinho e gostosinho Assim, assim, pra você lembrar de mim Assim, assim, pra você enlouquecer Assim, assim, nunca mais me esquecer É de São Paulo, Wanderilson CB Quando eu chego na balada Todos ficam me olhando Me desejando, querendo me agarrar Porque as suas amigas Já estão todas comentando Dizendo que eu sou gostoso Safado e bonicano Gata, eu sou desse jeito Boto mesmo pra moer Vou por cima, vou por baixo De latinho e de frente Só tem uma cara de santo Mas de santo não tem nada Sempre no final da festa Levo uma gata pra casa E chegando lá eu vou fazer daquele jeito Assim, assim, safadinho e gostosinho Assim, assim, pra você lembrar de mim Assim, assim, pra você enlouquecer Assim, assim, nunca mais me esquecer Assim, assim, safadinho e gostosinho Assim, assim, pra você lembrar de mim Assim, assim, pra você enlouquecer Assim, assim, nunca mais me esquecer Oh, 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 oh Quando eu chego na balada, todas ficam me olhando Me desejando, querendo me agarrar Porque as suas amigas, já tonturas comentando Dizendo que eu sou gostoso, safado e bonitão Gata, eu sou desse jeito, boto mesmo pra moer Vou por cima, vou por baixo, de latinho e de frente Só tenho a cara de santo, mas de santo não tenho nada Sempre no final da festa, levo uma gata pra casa E chegando lá eu vou fazer daquele jeito Assim, assim, safadinho e gostosinho Assim, assim, pra você lembrar de mim Assim, assim, pra você enlouquecer Assim, assim, nunca mais me esquecer Assim, assim, safadinho e gostosinho Assim, assim, pra você lembrar de mim Assim, assim, pra você enlouquecer Assim, assim, nunca mais me esquecer Oh, 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 na balada eu pego todas e todas, quer fazer amor Oh, 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 vou tirar minha camisa, já tô com muito calor, hein Oh, 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 na balada eu pego todas e todas, quer fazer amor Oh, 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 vou tirar minha camisa, já tô com muito calor É de São Paulo, Vanderilson CD Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha Nossa gatinha, tô louco, vai te pegar gostoso Aquele jeito que você gosta Coloco você no colo, que tome amor Coloco você no colo, que tome amor Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Nossa gatinha, tô no safadinha Nossa gatinha, estou louco Vai te pegar gostoso Daquele jeito que você gosta Coloco você no colo, que tome amor Coloco você no colo, que tome amor Coloco E aí? Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta Tá gostoso tá, tá gostando tá, tá querendo mais então, tô no safadinha De ladinho é, de bandinha nós, de frente e de costa do jeito que você gosta De ladinho é, de frente e de costa do jeito que você gosta Balançando a pontinha E essa vai para todas as novinhas Que gostam de curtir uma farra de playboy É de São Paulo, Vanderilson CD Papai falou, pra mim não se apaixonar E a onda agora é só ficar Curtir que namora pelado Ser um verdadeiro desapegado Ainda bem que eu aprendi a lição Que não me apego tão fácil não Gatinha se quiser me conquistar Você vai ter que dançar Gatinha se quiser me conquistar Você vai ter que rebolar Daquele jeito Daquele jeito que me provoca Rebolando e me deixando no sufoco Daquele jeito que você sabe Daquele jeito que me deixa louco Daquele jeito que me provoca Rebolando e me deixando no sufoco E assim Ho, 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 novinha Hoje tu vai rebolar no falco Ho, 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 novinha Descendo, subindo, balançando a pontinha Oh, 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 novinha, hoje tu vai rebolar no palco Oh, 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 novinha do centro, subindo, balançando a botinha Isso é barra de playboy, meu patrão, deixa o covete dançado assim, ó Sala sacanagem, rebola gatinho, vai Papai falou pra mim não se apaixonar, que a onda agora é só ficar Custir que namora pelado, ser um verdadeiro desapegado Ainda bem que eu aprendi a lição, que não me apego com o passo não Gatinha, se quiser me conquistar, você vai ter que dançar Gatinha, se quiser me conquistar, você vai ter que rebolar Daquele jeito que você sabe, daquele jeito que me deixa louco Daquele jeito que me provoca, rebolando e me deixando no sufoco Daquele jeito que você sabe, daquele jeito que me deixa louco Daquele jeito que me provoca, rebolando e me deixando no sufoco Gatinha, ó, 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 novinha, hoje tu vai rebolar no palco Gatinha, ó, 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 novinha, eu ento, subindo, balançando, apontinha Gatinha, ó, 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 ó Novinha, hoje tu vai rebolar no palco Gatinha, ó, 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 novinha, descendo, subindo, balançando, apontinha É de São Paulo, Vanderilson CD Me falou foi bom demais Me esqueci o especial Liga e nem me atende mais Dê-me só cachaposta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Se disser que não pense mais Juro que não ligo mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 diz um alô coração Me falou foi bom demais Alô, 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 al Apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Se disser que não pense mais Surro que não ligo mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, paixão, fala se me ama Uh, não, é só o amor na cama Amor, paixão, desliga e vai dormir Melhor eu vir aqui É de São Paulo, Wanderilson CD Por que você me liga e não fala nada? Eu sei que é você pela respiração Uma doida aqui sozinha em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tu falaram zero, eu não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Foi só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Melhor eu estar aqui Alô, paixão Fala se me ama Foi só o amor Amor na cama Alô, paixão Desliga e vem dormir Uh, não Melhor eu vir aqui Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Uma doida aqui sozinha em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tu falaram zero, eu não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Uh, não Foi só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vem dormir Desliga e vai dormir Desliga e vai dormir Uh, não Melhor eu estar aqui Alô, paixão Fala se me ama Uh, não Foi só o amor Amor na cama Alô, paixão Desliga e vem dormir Uh, não Melhor eu vir aqui Deixa que o véi que o véi sabe assim, ó Eu não te quero mais Eu não te quero mais E os dois jogam fora e agora correm atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Ponto, final, valeu, bye-bye Chorei, sofri Meu bem naquele dia que você me desprezou Mas já passou A vida continua e a fila anda Chorei, sofri Meu bem naquele dia que você me desprezou Mas já passou A vida continua e a fila anda Você não deu valor Pra quem sempre te amou Até zantou de mim quando eu disse que era amor Você me fez sofrer Você me fez chorar Não quis saber de mim Enfocou meu sentimento Agora vem você Sendo que quer voltar Se arrependeu Tudo que fez comigo Não, não vai rolar Eu não vou acreditar Em quem só me fez sofrer Em quem só me fez chorar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sou o jogo fora e agora correm atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Ponto, final, valeu, bye-bye Eu não te quero mais Eu não te quero mais Me usou e jogou fora e agora foi atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Ponto, final, adeus, bye-bye Chorei, sofri Meu bem, naquele dia que você me desprezou Mas já passou A vida continua e a fila anda Chorei, sofri Meu bem, naquele dia que você me desprezou Mas já passou A vida continua e a fila anda Você não deu valor Pra quem sempre te amou Até zantou de mim Quando eu disse que era amor Você me fez sofrer Você me fez chorar Não quis saber de mim Enfocou meu sentimento Agora vem você Sendo que quer voltar Se arrependeu Tudo que fez comigo Não, não vai rolar Eu não vou acreditar Em quem só me fez sofrer Em quem só me fez chorar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sou e jogou fora e agora foi atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Ponto, final, adeus, bye-bye Eu não te quero mais Eu não te quero mais Me usou e jogou fora e agora foi atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Ponto, final, adeus, bye-bye Eu não te quero mais Ponto, final, adeus, bye-bye E quando eu ligo, você não atende E quando atende sempre Enquanto uma desculpa Que tô ocupado e não pode falar Falar pra mim o que aconteceu Se fiz algo de errado pra você Porque o amanhã pode ser muito tarde Pode ser tarde pra se arrepender Você jurou pra mim Você jurou pra mim fidelidade Você jurou pra mim amor sincero Você jurou pra mim amor sincero E nada ia separar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, tá tudo bem Agora você vem agindo assim Agora você vem agindo assim Ninguém é de ninguém, tá tudo bem É hoje que eu bebo e choro Porque você não liga mais pra mim E quando eu ligo, você não atende 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 Porque o amanhã pode ser muito tarde Pode ser tarde pra se arrepender Você jurou pra mim fidelidade Você jurou pra mim amor sincero Você jurou na �ony mikä Eu sei pra mim é pra ninguém E nada ia separar nós dois Eu sei pra mim Agora você vem agindo assim E não que nem me dar explicação Amor, eu sei que não sou o seu dono Ninguém é de ninguém, tá tudo bem Agora você vem agindo assim E não quer nem me dar explicação Amor, eu sei que não sou o seu dono Ninguém é de ninguém, tá tudo bem Pode falar, pode falar de nós Pode falar que nós não tá ligando Pode falar, continua falando Se você fala igual o sol tá aumentando Deixa que o resto vai ensar assim Pois você falou que nós só não damos nada Que é o seu que tá mandando uma parada Que tá tocando todas maneiras de som Que aonde passa é o rei da multidão Que não só pode no pé pra esquina Que nós não tem moral com a genina Que nós não serve pra cantar no meu banheiro Pois mora o canto queima logo o chuveiro Será que tudo isso é verdade Oi, intriga da oposição Será que tudo isso é porque A galera curte o meu som Se você tá desesperado na deprê Jorando sem saber o que fazer Nós tamo aqui de boa, então já era Vamos beber e cantar com a galera Porque enquanto você fica aí falando O nosso pobre só tá aumentando Pode falar, pode falar de nós Pode falar que nós não tá nem ligando Pode falar, continua falando Se você fala igual o sol tá aumentando Pode falar, pode falar de nós Pode falar que nós não tá nem ligando Pode falar, continua falando Se você fala igual o sol tá aumentando É de São Paulo, Vanderilson CB Você falou que nós só não tá de nada Que é o seu que tá mandando na parada Que tá tocando em todos os paredão de som Que a Uniparsa é o rei da multidão Que nós só toca no boteco da esquina Que nós não tem moral com a genina Que nós não serve pra cantar no meu banheiro Pois quando o canto queima logo o chover Será que tudo isso é verdade? Ou intriga da oposição? Será que tudo isso é porque A galera curte no ação? Se você tá desesperado na deflê Chorando sem saber o que fazer Nós tamo aqui de boa, então já era Vamos beber e cantar com a galera Porque enquanto você fica falando O nosso povo só tá aumentando Nós tá de boa sempre só na humildade Samba, favela, sonho, engano, tudo bem Agradecendo Deus pelo nosso dom De cantar com a galera sempre Se for mal do bom Pode falar, pode falar de nós Pode falar que nós não tá nem ligando Pode falar, continua falando Se você fala igual o sol tá aumentando Pode falar, pode falar de nós Pode falar que nós não tá nem ligando Pode falar, continua falando Se você fala igual o sol tá aumentando Alô, paixão! Vamos beber e cantar e chorar por ela, meu patrão Isso é Robson Lima e Farra de Playboy Pra você se apaixonar É de São Paulo, Vanderilson CD Porque você não liga mais pra mim E quando eu ligo você não atende E quando atende sempre invento uma desculpa Que tô ocupado e não pode falar Fala pra mim o que aconteceu Se fiz algo errado pra você Porque amanhã pode ser muito tarde Pode ser tarde pra se arrepender Você jurou pra mim, vim veridade Você jurou pra mim, amor sincero Você falou pra mim que era pra você Que nada ia separar nós E agora você vem longe de você Que nunca devem dar explicação Amor eu sei que não sou o seu dom A linha de ninguém tá tudo bem Alô, minha Bahia Tamo chegando, meu patrão Manda um alô pro meu amigo Jair e produção lá em São Paulo Tamo junto, meu patrão Vamos senhor, senhor Porque você não liga mais pra mim E quando eu ligo você não atende E quando atende sempre invento uma desculpa Que tô ocupado e não pode falar Fala pra mim o que aconteceu Se fiz algo errado pra você Porque amanhã pode ser muito tarde Pode ser tarde pra se arrepender Você falou Você falou pra mim Você jurou que era Que nada ia separar nós dois Agora você vem longe de você E não quer nem me dar explicação Amor eu sei que não sou o seu dom Ninguém é de ninguém Você falou pra mim Você jurou Você E aí Agora você vem agindo E não quer nem me dar explicação Amor eu sei que não sou o seu dom Amor eu sei que não sou o seu dom Amor eu sei que não sou o seu dom Amor eu sei que não sou o seu dom Amor eu sei que não sou o seu dom Amor eu sei que não sou o seu dom